Olá, eu hoje quero fazer a review deste produto da The Body Shop, o Aloe Soothing Gel, que basicamente é um gel que além de acalmar a pele, é para a pele sensível, além de acalmar, também hidrata. E é um gel que eu utilizo quando tenho a pele mais irritada, ou por exemplo com borbulhas, com acne, que apesar desta idade ainda às vezes acontece ter um bocadinho de acne. Então, vocês têm aqui um gel com 30 ml, a embalagem é transparente e tem um sistema de pump. Eu vou pôr aqui um bocadinho do gel. Como vocês podem ver, é algo consistente. Espalha-se muito bem, é rapidamente absorvido, não tem cheiro algum e proporciona aquela sensação de frescura na pele, de que tanto precisamos quando a pele está irritada. Eu gosto muito, muito deste produto, recomendo-o vivamente. Sinceramente, não sei quanto custa, mas é uma questão de se dirigirem a uma loja de body shop. E acho realmente que é um produto em que devem apostar, mas experimentem sempre na loja lá. É um produto em que devem apostar porque ajuda a acalmar a pele e a tratá-la quando está mais irritada. Então, agora com o vento, por exemplo, com o mau tempo, a minha pele fica muito seca e este creme, uma ou duas vezes por semana, é maravilhoso. A sério, recomendo. Era isto que vos queria mostrar neste vídeo, review. E até à próxima.